Olá pessoal, hoje eu vou fazer um milanesa de porco com purê de aipim e tartar de tomate. Vamos lá! Eu vou começar cozinhando um aipim em água com sal durante 30 minutos. Aqui eu vou usar filé mignon suíno, eu vou cortar porções de 200 gramas, colocar as fibras pra cima, apertar bem, e em seguida eu vou bater com o martelo pra abrir ele e deixar com um pouco menos de um dedo de grossura. Eu vou temperar bem com sal e pimenta do reino. Pra empanar, eu vou passar primeiro na farinha de rosca dos dois lados, em seguida eu vou passar no ovo batido, temperado com um pouquinho de sal e pimenta, e eu vou finalizar na farinha de rosca novamente, apertando bem. Aqui se você quiser usar a farinha panko é melhor ainda. Agora é só colocar na cestinha da airfryer, cobrir de azeite e levar pra assar a 200 graus durante 15 a 20 minutos, até ele ficar dourado e crocante. Eu vou escorrer a água do aipim, mas ainda deixando um pouco no fundo. Eu vou adicionar uma boa colher de manteiga e amassar ele todo, mexendo bem, até ficar super cremoso. Pra acompanhar, eu vou fazer um tartar de tomate sem sementes, cortados em cubinhos, temperar com azeite, sal, pimenta do reino, orégano fresco e um pouco de balsâmico. Olha só como o milanesa fica dourado, crocante e todo cozido. Agora é só montar o prato com o purê, o milanesa e finalizar com o tomate. Eu amo essa combinação do milanesa com algum tipo de purê, sendo de aipim então melhor ainda. Me conta aqui nos comentários o que você achou e bom apetite!